Então galera, eu vou saber pra vocês como funciona aqui o nosso canhão de TNT automático A gente vem aqui, clica aqui no botão E eu vou colocar aqui a TNT Vou colocar a outra E pum E ae galera de outro vídeo falando dessa vez mais um vídeo para vocês Dessa vez eu estarei vocês fazerem o canhão de TNT automático Então galera, simplesmente Vocês vão fazer assim Ok, beleza Fazendo bem essa fechadura Vou colocar um balde de água E essa fechadura tem que ir até esse limite da água Que é até aqui Depois de ter feito isso Vocês vão colocar aqui dois blocos E colocar uma escada, vai ficar assim ó Beleza Aqui, embaixo dessa água Depois de onde que ela está colocada Vocês vão colocar aqui ó, dispensers Ok Ok Vou então passar água só para ajudar agora Vocês vão colocar a TNT dentro desses dispensers Ok Beleza Vou quebrar aqui só para mostrar para vocês Aqui embaixo vocês vão colocar Deixa eu quebrar aqui um pouquinho para vocês entenderem Aqui vocês vão colocar em Aqui vocês vão colocar em repetidores Beleza, eu coloco aqui Aí eu estou em cima No nível 1 mesmo Vou ligar com o redstone Aí aqui Do lado É aqui Espera aí Aqui do lado vocês vão colocar É... Deixa eu fazer esse quadradinho aqui 7 repetidores No nível 4 Ok Vou colocar aqui 5 Não é obrigado a ser 7 Ok, só para avisar Pode ser 6 também E aqui de frente da escada que você colocou Você vai colocar um bloco Na frente dela E depois um dispenser Virado para a direção dessa escada Embaixo desse bloco que você colocou A etiquetada debaixo do dispenser Você vai colocar uma tocha de redstone Tocha de redstone Beleza, vai ficar assim Isso vai ligar os 7 repetidores nela Dessa maneira Ok Vou usar o nível 4 Agora vocês já podem tampar tudo isso E colocar as TNT Dentro do... Dispenser Deixa eu tampar aqui do antigo E colocar um botão Vou colocar o botão aqui O que é que eu tirei a redstone? Deixa eu cobrir aqui Lembra de colocar a água aqui Pronto Deixa eu colocar aqui o botão Ah sim, a TNT Deixa eu colocar aqui a TNT rapidinho Deixa eu dividir aqui Ah, é tanta coisa para fazer Careca Desculpa por isso, galera Desculpa por vocês terem que ver eu colocar a TNT É muito escroto isso, mas Fazer o que? E aqui Aqui Assim Beleza, agora já podem acionar Pode ver o que ele vai colocar Tá, eu fiz alguma caca Deixa eu ver a caca que eu fiz Que eu volto Desculpa, galera Esqueci de colocar aqui a redstone pra quando é que tá Agora vai funcionar direitinho, tá? Eu sempre esqueci de alguma coisa Desculpas aí, mas agora vai funcionar certinho ó Vocês viram aí E ele vai longe Pá Caraca Entendeu? Ele vai muito longe Vocês não tem noção Pra vocês mudarem É... Distância deles É só tirar a TNT e colocar nos dispensos que você quer Ok? Aí vai funcionar normalmente Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Caso tenha gostado, deixe seu like Deixe seu favorito Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito E até o próximo vídeo galera Lembrando que o mapa vai estar na descrição Então galera Até lá Falou!